Salve! Aqui é o Dobson do Certo! Sou jogador de Team Fight Tactics, desnapeante em todos os conjuntos do TFT e no vídeo de hoje, galera, vou trazer aí pra vocês partidinhas jogando de rastrador de características ganhando 6 emblemas pra poder montar a composição. Confere essa gameplay e antes do vídeo eu vou pedir pra você aí, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal que isso vai ajudar bastante, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo! Eles não estão preparados para a minha escuridão! Salve! Aqui é o Dobson do Certo! Nossa, a gente tá muito doido! O que foi essa? Não, eu não posso deixar de jogar, Maltidorm! Contra qualquer arma, excerte... Briar 2, Mother 2, exce! Eu sou insuperável! Então... Como que eu faço 10 aqui? Assim, né? Nossa, com isso aqui fazia 10, véi! Aí é duro, chat, fazia! Oh, no! Perdi o só aí, hein? Perdi o só aí, hein? Perdi o só aí, Power Fawn! Eu só preciso de um destino! 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 Ah, galera, isso aqui não é também, véi! Vou pegar a varinha! É que eu tô esquecendo o negócio do enxergar da bola aqui, querendo jogar, forçar a Briar Power Fawn! Eu não tenho isso no top! Eu não tenho isso no top! Eu não tenho isso no top! Eu só preciso de um destino! Eu só preciso de um destino! Faz economia! Ganhar dinheiro! A cada 10 de gold que você tem, você ganha 1 de gold extra! E aí? Upa, adona! Oh, não! Não tem nada. Caralho, vou ganhar um round? Nem que foda, né? Caralho, vai ganhar um round? Esterec Gargo, não é melhor não? Esterec Gargo não é melhor do que BT Foda-se. Tem que ficar muito passinho, mas é que eu tô de confusão mental, tem que ficar com os bonecos aí mesmo. Esterec Gargo, ou BT... BT quebra guarda é o play também, véi. Peguei 10 rounds, pô, insano! Sério, véi? Só as lojas, né? Se eu ganhar 3, foi insano, véi. Mais difícil ganhar 3 daqui. Ó, até dá, véi. Tem uma peça maior, até tô com tudo 1, né? O agro do BT que é perfeito, véi. Dá ali. Tá 3, 3 de SP. Mas não conta nesse PVE. Nossa, ainda bem que eu consegui tirar, véi. Foda-se. 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 Eita o Titanica, né? Ó. Ah é fácil dois aí o cara rastreador né bro que não chat e agora como eu vou trocar eu vou quebrar o juízo velho a mano eu pei a Lilia que porra E aí E aí é que mano dá para ir oito e trocar saca porque esse pão tá dá muito ouro aí eu vejo que o jogo dá eu já tô sete por que aqui tem um com um com Hunter velho e acho que usa zile eu quero para isso o que é o outro é esse né eu não vou usar isso a beleza até nos momentos mais singelos e aí ó esse aqui já tem quatro o link Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ei, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Já pego. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daí falta um, né? Porra de Ryze. Ah, é o Way, né? Não, mas aí calma, galera. Porque com o Bardo aqui... Dá pra tirar o Twitch e descer o quê? Ah, mano, eu acho que vai ser da level 8, tá ligado? Tipo, se eu da level 8 eu consigo, entendeu? Tipo, eu posso descer intelectual daqui, tá ligado? Porra, eu tô me desfazendo dos custos baixos, cara. Que porra é essa, Arthur? Ei, na moral, é... Confusão mental com esse meu algo mexer aí é pra... É pra ficar louco, velho. Derretendo, fritando o cérebro. Cara, você tá percebendo? Mano, na moral, olha o pitaco de vocês. Troca, Chino. Você tá me dizendo que eu tenho que trocar três peças, cara. Não é assim que funciona o argument, cara. Puta que pariu, hein? Se eu precisasse de três peças daí, eu já tinha, né? Muito simples. Ó, tem o Bardo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fudeu. Aí, como joga, caralho. É isso, porra. Vamos. Pô, me dá uma vaga de bom aí. É, eu tenho que jogar de Ryze esse jogo, né? Eu tenho que pegar esse tarik, não? Tipo, eu tenho um par de Ryze, porra. Meu Deus, que atrocidade. Hã? Eu vou reforçar aqueles três ali, velho. Nossa, gente. Foi muito ruim. Eu quero reforçar cinco. Fudeu. Tem que ser metamopo, porra. Tem que ser metamopo, porra. Vocês. E pra mim. Ah, é Ryze, velho. Agora, porra. Ficou muito ruim, cara. Pera aí. tá rar isso acho que a barra comigo bai eu não sei qual é melhor o brother não faz sentido vai não faz galera não faz não faz não faz para só que eu tô pensando aqui se eu quiser 8 portal oito portal eu não troco tudo não Outro portal, Bria, foda-se, velho Aqui não é cap isso, velho Eu vou dar nível agora, mano Tô morrendo Acabaram comigo, chefe, sério, não veio nada Que me ajudasse muito, saca? Fiz de zoe, velho Se eu não ter zoe, é loucura Eu vou ir na loja, caralho Pô, mas é sério Eu jogar de rasteador Pra terminar em oito portal É uma vergonha, cara Tipo, é uma vergonha Eu teria que pivotar Pra um board que fica no meio Entre um seis portal, Bria, quatro shape É um bagulho assim, tá ligado? Mas não vai dar não, velho Que bosta, mano, sério Foi muito ruim meu cashout, cara O nosso futuro será brilhante O poder mudar tudo E aí, Chaz, na moral Que porra é essa aqui, velho? Não rita nada, não? Não rita nada, não? Não rita nada Tem que ir dez Por que eu tenho um mage a mais? Ah, eu tenho espátula mage Então eu não brisque vex, né? Hum, uma nevasca se aproxima Não se mova Só preciso de... Não, 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 não É que, mano, essa diana é podre Maralha, moral E eu não achei Nem paz de brilhar, chat Eu tenho o Stark 1 Mano, literalmente Eu tô usando um mago Um portal Ah, não Eu tô usando o Bastion e o Vanguada, vai O shape era level shape daí Sei lá E aí? Chojin mais um Mano, não é o Milder, cara Não tem como não Que eu vou bater Arcanjo da P'Blajir? Arcanjo da P'Blajir Luvinha Mas, velho, Luvinha não tem nem onde pôr, caralho Chebou Ah, mano, na moral, cara Que depressão, velho Eu acho que eu vendo os bonecos Eu não tô 10, velho Eu tô morrendo, esse sim Me vai me vendo Eu não sei se esse 3 de gol A gente tá pagando, velho Eu tô indo Ninguém escapa do meu ar Cara, eu não tenho nem paz em mirar, gente Mano, eu só queria uma espátula apontar no carrossel e nada mais, sou um homem simples Sério mesmo, eu sou um homem simples Não Ok Cara, eu juro que eu não consigo enxergar um item bom Rise é bago, não é bom, não faço ideia, eu nunca fiz Pô, amei, né Isso aí Tá, eu era conseguir nível, né Esse bar Nível o quê? Ah, mas eu tenho um Bria 1, cara Era nível 5 meige Sem capa Tipo nível Ó, peraí, não quero isso, não quero isso, não quero isso Quero isso, não quero isso Paz de Bria Não mexe na minha comida Muito risk, né, isso aqui Ah, acho que não vai 9 não, mano No caso 10, né Bria 2 Quero mais Ah, aqui acabou o level Mas também bate Bria 2 Um item de Nora e um item de Taric no PV Meu Deus, a minha Bria morreu com a bunda ali Não fez nada a ela, velho Calmou, calmou, Ryzen Calmou, dale Ah, tô perto do level também, né Mas tem que comprar Charming ainda Esse cara tem o quê? 6 intelectual Ô, na moral Eu tenho que alimentar essa Bria 1 Ela tá 2 Tipo Top 4 aqui Top No diff Tá ligado Então, é Nami e Vex, tá ligado Level Porra, pior que dá pra dar level, velho Não me duro Eu sou meio psicopata, né De dar esse level podre Ei Amassei o cara, velho Eu acho que na moral Talvez não era Loki, velho Honestamente É um gênio Genius Mode, cara Agora sim, pô 5 mage e 8 portal Beleza, beleza Tá, mas aí é o quê? É que nada? É, né No diff E esquiva E esquiva Boa Boa, vamos Vamos, time Vamos querer Beleal Dá pra descer Intelectual 4 também, né Mas aí VG não Cláudio Não dá Ah, mano Fodeu Vou ficar sem Charme Ah, chat Aí não Aí não Aí não, chat Porra Aumento de mana O cara Comprou um Charme Broken Eu não comprei nenhum A minha Bria Jogou com a bunda já, velho Ficou parada no Mordekaiser Tá, ela ajudou a passar o Mordekaiser, né É isso Não ia ficar estucado Top 2, vamos Hora de repetir Fiquei contra o Ryzen E até essa matchup Acho que era mais difícil, velho Na sua mente Galera, é o seguinte, cara Um Ezreal Vai tomar no cu Um Ezreal Um Ezreal Um Ezreal Ezreal Ah, mano Tem que pegar o dragão, velho Eu tenho que pegar Não, então É onde que entra ele? É aqui, ó Eu tenho que pegar Eu tenho que pegar É a última fight Pô, era 10 Portal Gamer, cara Eu aceito a win, velho Beleza, abriu, entrou legal Matou Ryzen Ei, fomos gênios desse jogo, velho Fomos gênios Que covarde, cara Eu peguei Cobarde São vocês Audaciosos, cara Eu joguei de rastreador de característica Eu posso assistir mais de covarde aqui Canalhas Eu deixei of Eu deixei de ver E aí Eu toquei de rastreador de característica